Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e o vídeo de hoje é mais um DIY de Natal No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer essa arvorezinha aqui, gente, feita de barbante, vocês acreditam? Ela tá cheia de glitter e é muito linda, quando bate a luz do pisca-pisca ela fica maravilhosa também Eu sei que nem todo mundo tem espaço em casa, né, pra colocar uma árvore de Natal grande, eu tenho dinheiro pra comprar uma Vou ensinar pra vocês como fazer uma pequenininha, discreta, bonitinha e que pelo menos você não vai ficar, tipo assim, sem alguma coisa do Natal Como esse ano eu já ia fazer aqui pro meu quarto pra decorar tudo, eu decidi mostrar pra vocês no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa arvorezinha muito linda Pra começar a nossa arvorezinha a gente vai precisar fazer um cone dela, eu fiz com papel mesmo normal A4 e enrolei ela em plástico filme Também vamos precisar de uma vasilhinha com água e cola, faz uma misturinha que fica bem legal E de barbante, né, obviamente Eu molhei o barbante na água com a cola e fui enrolando ao redor do nosso conezinho Aí você vai enrolando, enrolando, enrola até quando você quiser, pode fazer do jeito que você quiser, pode ser mais organizadinho, pode ser mais bagunçado Eu enrolei bastante barbante, gente, bastante mesmo, porque eu queria que ela durasse mais tempo, sabe, eu queria que ela ficasse mais forte Então eu fui enrolando até sentir que ela tava bem firme E depois cortei a ponta do barbante, emolhei ele na água com cola e encaixei ele em algum outro barbante que já tava preso em cima Pra deixar ainda mais firme eu passei outra camada com cola Eu só coloquei a cola ali, ela ramei com pincel e já coloquei o glitter Lembrando que você pode pintar ela e decorar do jeito que você quiser, mas eu quis colocar só o glitter mesmo Então eu fui colocando com o dedo e deixei ela secar por um tempinho Quando ela estiver seca é só puxar a parte de baixo Eu tirei primeiro o papel e depois fui puxando o plástico Seja bem delicadinho pra você não desmontar a sua árvore Mas vai dar tudo certo, gente, calma Ela ficou assim Pra finalizar eu só passei o spray de cabelo mesmo Pra fixar o glitter e não ficar saindo E eu também fiz essas bolinhas, gente Vocês querem aprender como é que faz? Então já se inscreve aqui no canal que o vídeo sai logo logo, tá? E no final ela ficou assim Linda, linda, linda e brilhosa Eu amei muito E então é isso, gente O que vocês acharam? Vocês gostaram? Eu achei que ela ficou linda demais E o melhor de tudo Vocês acabaram de ver que é super fácil de fazer e você não gasta quase nada É basicamente barbante e cola e glitter se você quiser, né? Enfim, gente, muito legal, né? Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo De curtir o vídeo se você gostou E também me segue lá no Instagram Porque eu posto várias fotinhas legais, tá bom? Então é isso Tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo